O vídeo de hoje vou te levar para conhecer Itacaré que fica na Bahia Eu fiquei encantada com as praias daqui e vou mostrar também a vocês Tem também a melhor pousada para poder se hospedar, como também o restaurante que fiquei encantada Oi oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal porque eu estou em Itacaré pela segunda vez Eu vi quando era pequena então vou curtir junto com vocês como fosse a primeira vez E se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, dá aquele like que é muito importante para mim Também ative o sininho porque toda terça-feira às 6 horas da noite tem vídeo novo Me sigam lá no Instagram, vou colocar aqui, enfim, bora mais um vídeo Que eu estou muito empolgada para poder conhecer Itacaré junto com vocês Agora gente, vou tomar o café da manhã aqui na posada, estou morrendo de fome Porque eu cheguei ontem à noite e não fui logo dormindo comi nada, então bora lá Gente, o café da manhã aqui é muito bom porque você é servido E olha só, tem aqui um pouquinho de pãozinho, tem pão francês, que eu falo pão japon Também tem batata doce, bolinho de chocolate, frutas Também tem panqueca, olha só aqui, e o molhinho da panqueca Também tem quiche, olha que pato bonito, gente, sério Muito bem, muito bonito mesmo Né? Muito bem servido E eu, que fiquei viciada em pãozinho de queijo Desde que veio para a conquista Desde que eu cheguei para a conquista Fiquei viciada em pãozinho de queijo Agora eu vou mostrar a vocês o quarto que é muito aconchegante e muito confortável Então, bora lá Sejam muito bem-vindos Gente, essa aqui é a cama queen Onde eu dormi, foi rapidinho aqui para poder mostrar a vocês Tá? Temos um espelho aqui grande Que é bom, uma coisa que eu adoro Também temos uma TV smart Uma geladeira pequenininha Vamos ver o que tem dentro aqui Não tem nada, mas só você pede o que eles trazem Exato Olha isso, um vento forte Bora lá Tem uns ar-condicionado também, mostra aqui, amor, por favor Também temos essa parte aqui para guardar nossos pertences, nossas malas, nossas bolsas Né? Então, bora para a parte principal Que é a parte mais linda do quarto, que é a vista Gente, olha que linda essa pausada aqui Estou muito encantada É um privilégio estar nessa pausada E outra coisa Ontem estava chovendo E hoje eu falei, meu Deus do céu Tomara que não chove E graças a Deus Está só para poder gravar O conteúdo maravilhoso para vocês Estou agora passeando na vilazinha aqui de Itacaré Porque o bonito esqueceu A Havaiana dele, né? E vai agora comprar Eu? Eu esqueci? Você que se esquece Esquece as coisas Não, não Eu que arrumei a mão da gente Só que eu lá lembrei de botar a Havaiana dele Achei que ele ia vir com a Havaiana E não veio Tudo bem, você esqueceu, amor Mas é bem bonitinho aqui, gente Sério Tem várias lojinhas aqui De roupas, bonés, sapatos Também tem supermercado Olha Itacaré Está me conquistando Hein, amor? Satisfeito com a Havaiana? Satisfeito Cadê? Só caro, hein, amor? Uma lojinha de cara Carinha, 48 reais Não foi uma base Quase para o preço de chão Cheguei aqui na Praia da Concha Falam que é a praia mais movimentada Porra, hein? Não está tão movimentada assim, não Deve ser por causa do mês, né? Estamos no mês de agosto E é isso Tem várias barraquinhas Para você poder sentar Curtir com a sua família Seus amigos Com seu amado Seu amado Então é uma loja aqui E eu estou indo lá na frente Onde tem uns coqueiros Bem bonitos Gente, olha só essa vista Aqui Eu subi aqui nas pedras Para poder ver melhor E mostrar também a vocês Que coisa Mais linda Tá bom essa capa aqui do vídeo? Ou aqui atrás? Aqui atrás, né? Tá linda demais Meu Deus Tá apaftada pro Itacaré Deixa eu contar pra vocês Um pouquinho da história de Itacaré A atitude Itacaré era composta por indígenas E aqui Itacaré fica no sul da Bahia Foi fundada pelos jesuítas no século XVI Itacaré significa pedra de contas Segundo a língua tupi-guarani Itacaré é muito famosa Pelo cacau desde o século XIX Agora eu vou pra segunda praia, gente Esqueci meu protetor solar Como é que pode? Deixei lá na pousada Espero não ficar Toda vermelha Enfim Pegando um pouquinho de sombra aqui Pra não pegar aquela marquinha, né? Indesejável É isso aí Cheguei aqui na Praia da Ribeira Gente, que praia mais linda Ela é muito pequenininha Mas é muito fofinha Ou seja, é muito legal Pra quem tem criança Que tem um riozinho assim Que é um riozinho Que forma junto com o mar Gente, é muito linda essa praia Eu tinha visto em outros vídeos E me encantei Agora eu não cantei mais ainda Porque eu tô vendo pessoalmente Gente, eu ainda vou conhecer Outras praias aqui em Itacaré Mas essa Praia da Ribeira Conquistou muito o meu coração Porque a paisagem Ela é muito bonita Muito inquietadora É uma praia pequena Aconchegante Tem muitas famílias aqui com crianças Então vale super a pena Pra quem tá vindo com criança Enfim, gente Pedi aqui um coquetel De frutas sem álcool Eu não bebo com álcool E também tô esperando agora Um bolinho de camarão Chegou Aqui, gente Vai dar um risório Tá? De camarão Botei um molinho Tá quentinho Olha só Uma grande quantidade Dá pra duas pessoas Tranquilamente Aqui o molinho, ó E eu acho que é molho rosê Não é bom? Tem pimenta Tem um que é muito forte, por exemplo Cuidado Baking off Esse que é pimenta Não bota Esse aqui não é pimenta? É É? Esse aqui realmente é molho rosê Ah, que delícia Sou fraca, não coloco pimenta Voltei rapidinho aqui pra pousada Troquei de roupa Botei uma short saia e um body Pra poder almoçar Pra não poder chegar com roupa de praia, né? Tá cheia de areia Falei, não, deixa eu trocar de roupa Tomar um banho, na verdade, né? Pra poder almoçar Gente, acabei de chegar aqui Na hora de tacaré Eu vou almoçar nesse restaurante Mandacaru É a cara do Nordeste Então eu vou mostrar agora pra vocês Gente, como vocês viram O restaurante é o Nordeste Bem a minha cara, né? Eu amei o local Também gostei da história, né? Do restaurante Ele existe há mais de três anos E a inspiração familiar Na entrada pedi uma picanha com queijo E também batata frita Vamos experimentar Ver se é boa mesmo, né? Tá o pão com a picanha Vamos ver Vou pegar o queijo aqui Olha aí Muito bom Muito bom Olha, muito a pena E o prato principal Se chama Peixe Delícia Que é a camada de peixe Com banana da terra E queijo Bora lá Ver se é bom É bem famoso Aqui no restaurante, viu gente? Nossa Sentiu o gosto da banana? De tudo Olha o coco Sabe? Pimenta banana Depois do queijo Junto com o peixe Peguei arroz também Muito bom Gente, aqui atrás de mim Tem um restaurante chamado Zé Que é o mesmo dono do Mandacaru E amanhã Eu vou vir aqui almoçar Eu agora estou na orla de Itacaré Olha só Esses barquinhos aqui Dos pescadores A orla é bem ampla Tá, gente? É bem bonita também Vou cochilar E depois vou lá No mirada do xarel Que fala que a coisa mais linda que existe É o pôr do sol de lá O que aconteceu? Dormimos demais Perdi Perdi É que Ai, tava tão gostoso do sol no dia Tava tão cansado também Que acabei perdendo o ponto do sol Mas é isso, né? Eu vou lá agora Porque falo que sempre Rolam algumas musiquinhas ao vivo Um DJ Uns drinks Se tiver realmente Vou ficar por lá E vou mostrar pra vocês Se não Eu já vou logo Pra orla Daqui de Itacaré, né? Que tem várias lojinhas Restaurantes também Que eu tô louca pra poder conhecer a noite Cheguei aqui no mirada do xarel O lugar é bem bonitinho Mas com certeza Deve ser bem mais bonito No pôr do sol, né? Mas, enfim Acontece, né? Dormir demais Dá nisso Mas vale super a pena Eu pedi um drink de cacau Que é muito famoso aqui em Itacaré Vamos ver Gente, chegou aqui Meu drink sem álcool De cacau A mulher disse Que não é bom misturar, não Pra poder sentir Todos os sabores Que tem aqui Né? Então, bora lá Tem gin? Ninguém não Tem alguém mesmo? Pode ser que se sentiu álcool Gin tônica Então tem gin tônica Gin tônica É indicado Dá um gole nesse agora Você vai beber assim Do que com canudo Esse é qual? Maracujá Com amacaxi Masalikara Esse aqui de Léo Tem maracujá Com o que, amor? Com abacaxi Masalikara Abacaxi Masalikara Miran Que são sete Olha Bem bonito dele, né? Tem mais um gosto De maracujá Também Né? Mas é O meu É melhor Bom, agora eu vou experimentar Com canudo Vamos ver se realmente Vale a pena Não Tem de tudo Tem de tudo Que você imagina Aqui De pizza Hambúrguer Sushi Prato assim Sustificado Também Sorvete Tem uns drinks diferentes Que por sinal Eu já perdi do meu namorado Que é o Sanderita Acho que ele parou Na barraquinha Dos drinks E isso aí Ele realmente Esparou na barra Do meu drink A de Leonardo Achei Ele aqui já comendo Meu Deus do céu Que isso, né, amor? Vai já com maracujá Delícia Gostoso? Eu pedi um suco de Graviola e cacau É mesmo? Aqui, né? Gente Vou aqui experimentar Que é graviola Com cacau Gostoso Gostei Cheguei agora Na passarela da vila Ela é mais estreitinha Mas cheia de bares Gente, que lindo Olha aí A gente andou a vila toda Fomos até o último restaurante Acredito Estamos no último restaurante Pedimos agora uma pizza Pra não chegar Pra ver se vale a pena ou não Aí eu falo pra vocês Eu peguei a partinha De que tem carnes fiadas Champignon E também barbecue Vamos ver se realmente é boa Muito boa Gostou, amor? Muito boa Muito boa É o preço, né? Pois é Último dia aqui em Tacaré Já tomei o café da manhã Já curti um pouquinho A piscina da pousada Agora vou pra praia Curtir um pouquinho também, né? Tá um pouco nublado O tempo Olha a impressão minha Deixa eu ver Impressão minha E é isso aí, gente Bora lá Curtir um pouquinho a praia, né? Mostrar pra vocês Os últimos momentos daqui Gente, parei aqui agora Na Praia da Concha Escolhi essa praia Pelo fato que ela é mais movimentada Tem mais bares Porém, aqui em Tacaré Tem outras praias também Porém, é menos movimentada Do que essa Vou deixar aqui os nossos Pra vocês Pra vocês poderem conferir depois E ver se prefere Uma coisa mais agitada Ou menos agitada Eu prefiro uma coisa mais agitada Entendeu? Quando tem bar Que eu possa pegar Uma água de coco É... Sei lá Tipo Ver mais gente Vamos dizer assim, né? Que eu gosto assim De movimentação E etc Enfim Mas a minha preferida Foi a Ribeira Que é depois Da Praia da Concha Que parecia Uma praia assim Particular Ela é muito bonita Sério Vale muito a pena Vocês virem lá Peguei um queijinho aqui, né? Na praia Ai Quase tô com tudo Busquei Busquei de novo Muito bom Por hoje é só, pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu amei Conhecer Itacaré E já estou pensando De ir pra outra praia Aqui perto Pra poder mostrar a vocês Um cheiro Até a próxima Tchau